Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica da puta! Fica da puta! Arrugada de puta! Merda! Ai, tá atacando! Nossa, já era! Quem? Eu! Eu não sei, mano! Ele tá subindo isso com nadar, tá? Tá. Tá indo pra esquerda. Esquerda de novo. Nossa! Pegou uma! Mano, eu achei que ela tava vindo direto em mim, mano! Tchau, tchau!